Com o objetivo de ampliar o termo de cooperação entre a cidade de Currui e Macapá, em serviços como saúde, educação, cultura, tecnologia e até a negociação de um voo direto entre a capital amapaense e Caiena, capital da Guiana Francesa, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa do Estado, presidida pela deputada Cristina Almeida, intermediou o diálogo entre os prefeitos François Renguer e doutor Furlan. Primeiramente eu queria agradecer a deputada Cristina e também o prefeito Tomé Furlan, porque eu sou muito feliz que o trabalho da cooperação, da parceria vai continuar. Então isso é muito importante para nós, também no lado do Currui e também aqui para os povos do amapaense. Essa reunião foi preparatória para a assinatura do termo de cooperação, Currui-Macapá, e com enfoque especial no turismo, onde discutiu-se uma rota conjugada, Macapá-Caiena, Macapá-Caiena-Currui, através da criação de um voo. Sabemos que é difícil, mas tudo tem um início. Esta cooperação, ela fortalece essa integração, ela avança nesse sentido de desenvolvimento dessas cidades, que elas se circulam e não sobrevivem uma sem as outras. Então hoje a Prefeitura de Macapá, ela está sinalizando a ampliação na educação, que eu considero uma das pautas mais importantes tratadas hoje aqui, é você incluir a obrigatoriedade do francês para os alunos da rede pública municipal.